E aí galera, novidade do Tabatersoft Ares 009 galera Esse equipamento aqui já vem com cano de precisão, motor torque speed, gatilho eletrônico programável como todas as Ares Corpo em polímero, riso em metal, estoque ajustável, capacidade do magazine 300 munições E eu vou disparar para demonstrar para vocês como é que o equipamento funciona Filma aí Aí galera, 411, 400 FPS Foi? Cortou antes?